Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês novidades incríveis da primeira atualização de 2023 aí do Yordi Trick Drive, tá? Já estou aqui na página oficial do jogo e eu peço aí antes pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações E bora lá pras novidades, né? Vamos correr aqui que eu quero fazer um vídeo rapidão pra vocês E olha só essas novidades que saíram aqui na página oficial do jogo há 8 horas atrás galera, é isso aí, faz exatamente 8 horas atrás Aqui nessa imagem, aqui nessa primeira imagem vocês já conseguem ver esse belíssimo novo caminhão que vai chegar aí na próxima atualização aí do Yordi Trick Drive Vocês lembram que eu fiz um vídeo mostrando pra vocês que ia chegar novo caminhão e tals? É isso aí galera, tá confirmado que vai chegar esse novo caminhão aqui pro Yordi Truck rapaziada, olha só Falando tudo errado, mas vai chegar esse novo caminhão aqui, um Volvo, né? Um Volvo antigo aí para a primeira atualização de 2023 do Yordi Truck Vocês acham que acabou? Claro que não, tem mais galera, vai chegar também esse novo caminhão aqui que é um Volvo EDC, se eu não me engano É um Volvo EDC um pouco mais antigo, né? Se eu não me engano, ó, toda a modelagem aqui do caminhão É um caminhão bem antigo, né? Pela frente dele aqui, por esse frontal aqui, né? A frente, os faróis, dá pra ver mesmo que é um caminhão bem antigo aí, idade antiga, muito top, né? Toda a modelagem do caminhão já está finalizada e eu acho que esses dois caminhões a gente vai poder também usar a oficina neles, tá? E também, se eu não me engano, vai... não, na verdade eu não sei se vai ser pago com o dinheiro do jogo Ou se vai ser pago com o dinheiro da vida real, eu espero que seja com o do jogo, né? E também temos essa última imagem aqui, muito top, né, véi? Olha que cenário bacana, véi Será que é um cenário novo, rapaziada? Não sabemos, né? Mas eu acho que nessa atualização também vai chegar locais novos no mapa, tá? Se eu não me engano Então tá aqui, galera, essas são as imagens dos dois novos caminhões que vai chegar aí na próxima atualização do jogo, tá? Tá da hora demais E vamos ler isso aqui rapidamente Fala motorista virtual, estamos na área com novidades do WTDS Logo mais sai a atualização do jogo com dois novos caminhões e com seis configurações Com seis configurações seria o quê? Os caminhões que a gente vai poder modificar vai ter... Esses dois caminhões que a gente vai poder modificar vai ter seis tipos de configurações diferentes? Talvez, né? Fique de olho nos stories do Instagram e Facebook e vamos avisar quando estiver disponível na Google Play Store E é isso aí, rapaziada Essa atualização ainda não tem data Mas as novidades nós curtiu demais, né? Dois novos caminhões Eu curti bastante É isso aí, galera Nessa próxima atualização vai chegar dois novos caminhões E eu curti bastante, né? Curti demais E é isso aí, rapaziada Assim que sair a atualização eu vou estar liberando o vídeo aqui pra vocês, beleza? Deixa o like aí Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Tamo junto Até o próximo vídeo Fui